A CIDADE NO BRASIL Acontece, te enfraquece o teu andar Olha, saiba que a vida tem o seu começo Um começo de alegria e paz com Cristo No mundo aqui, no mundo aqui Olha, esqueça o mundo E dê um passo em rumo ao horizonte A suprir-me certo Olha, ainda a esperança Pois quem luta e espera o dia alcança Vitória em Cristo Olha Olha Quantas vezes você sente em seu coração Uma grande ansiedade, estranha sensação Em teu viver Olha Saiba que existe alguém com muito amor Que te perdoe, compreende e te dá valor Em teu viver Em teu viver Olha Esqueça o mundo E dê um passo E rumo ao horizonte E rumo ao horizonte Passo firme e certo Olha Ainda a esperança Pois quem luta e espera o dia alcança Vitória em Cristo Olha Eu E usou E usou E usou O que é isso?